Então, já são 7 de março de 2021, 7 de março de 2021, hoje já é o 67º dia do ano, e a gente vai ler o texto do Lourival Lopes, que está nesse livrinho, né, Sabedoria Todo Dia. Fale para que aconteça, tende a se concretizar o que sai do seu coração. Se você diz que é sadio, a saúde busca assentar-se em você, pois que já está aceita e com lugar reservado. Se afirme que é capaz, dinâmico, belo ou feliz, o mesmo acontece. Baixe, então, deixe, então, o seu coração falasse, tenho condições internas que me elevam e felicitam. Desfruto agora de plena saúde, beleza, vigor e paz. Nada pode me prejudicar. O coração tem poder, você é o que o seu coração diz. Olha, coisa linda, né, esse texto, né? Coloca a gente já para cima, né, Nélia? Bom dia, minha querida. Já coloca a gente para cima, né? Então, dá bom dia aqui para a Nélia, para a Fernanda Francilene, que vai entrar daqui a pouco, a Zilda, a Francilda, né, o povo acordando cedo para a gente poder falar um pouco sobre o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, refletir um pouco a respeito desse ensinamento tão maravilhoso que é esse Evangelho. Bom dia, Cleiton, bom dia, a Rifone, com certeza a dona Beatriz vai entrar aqui também, a Francilda, eu já falei, né? Ou seja, toda que eles vão chegando, doutor Joab, vai também passar aqui, dar um alô para a gente, e a gente está aqui para fazer essa reflexão maravilhosa. E começamos com esse texto belíssimo do Lourival Lopes, né, que fala sobre essa energia que nós temos, e principalmente, não só ter a energia, mas saber dela e buscá-la sempre, né? Porque se a gente fala, a gente sempre repete isso, parece até assim, é muito repetitivo, mas não é, né? A gente sempre diz, quando a gente pensa positivo, coisas boas acontecem, quando a gente começa a pensar negativo, as coisas ruins acontecerão. Bom dia, Verônica, daqui a pouco tempo, a Verônica estará por aqui, né? A Verônica, essa semana, mandou, postou um vídeo no grupo da família, sobre Carolina de Jesus, né? Carolina de Jesus é aquela autora do romance Quarto de Despejo, a primeira negra, né, a, digamos assim, a vender um milhão de livros, né? Olha só, a primeira negra, mulher negra, nesse país ser negra é difícil, né? Tom Jobim dizia que o Brasil não é para amadores, é verdade, né? O Cleitão disse, o Brasil tem que ser para os fortes, né, Cleitão? O Brasil tem que ser, é para os fortes, não para os... Bom dia, Francilene. Não é para amadores, né? É um país complicado, é um país em que cada dia, mas quando a gente pensa que as coisas vão acontecer... Bom dia, doutor Joab, show de bola. Quando a gente pensa que as coisas vão acontecer, aí a gente dá um passo para trás, né? É o que acontece agora, nesse momento político que estamos vivendo, né? E aí, é... Lembrando da Carolina de Jesus, a autora lá do Quarto de Despejo, não sei se... Eu sei que é de Jesus, né? Graças a Deus que, afinal, é de Jesus. Que penou, né? Sofreu, né? Quer dizer, curiosa menina já desperta, queria ler, queria ler. E a patroa dela, ou a patroa da mãe dela, colocou-a na escola, mas ela ficou humilhada, chicalhada, e a mãe teve que tirá-la da escola, e ela seguiu os passos da mãe, mas quando chega a idade adulta, né, sofrimento lá na favela do Rio de Janeiro, catando lixo, né, catando material reciclado para vender e tudo, mesmo assim ela não desiste, né? Ela continua ali e sempre com esperança, o mais importante, né? Sempre pensando positivo, né? Sempre pensando, eu tenho talento, esse meu talento um dia vai ser reconhecido. Até que um dia aparece lá na favela um repórter, né? Alguém que vai fazer uma matéria para o jornal e a conhece, e publicam o seu livro e ela chegou a vender um milhão de livros, né? A primeira mulher negra, a primeira a vender um milhão de livros. Ou seja, a gente precisa acreditar naquilo que a gente tem, naquele potencial que a gente tem. Porque se a gente escreve e guarda, de que vai servir, né? Isso que a gente escreveu, isso que a gente guardou. A gente precisa escrever e divulgar, fazer sempre a divulgação, né? Sempre mostrando às pessoas, aquilo que nós fazemos é bom, né? Se nós somos, temos talento, temos que buscar esse talento sempre e procurar colocar esse talento para fora, né? Então, isso aí está muito ligado ao que o Lourval Lopes diz. Se a gente diz assim, eu tenho saúde, eu quero ficar bem, eu vou ficar bem. Porque o verbo, a palavra, ela tem muita força, ela tem uma extensão que nós não imaginamos, certo? E nossa reflexão hoje do Evangelho hoje é em torno do capítulo 9, item 6, que é a afabilidade e a doçura. Também é uma lição maravilhosa. Esse Evangelho, eu sempre tenho ele como uma das maiores lições que a gente deve aprender, né? Ele fala exatamente daquilo que a gente, que nós, que somos hipócritas, fazemos, né? A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que enfiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz e essa qualidade. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo tal e primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo, infelizmente, né? Está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso, no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por trás. Isso é mais ou menos o que acontece conosco. Se a gente observar, às vezes nós temos uma aparência maravilhosa, uma aparência de pessoas belas, de pessoas doces. Bom dia, minha querida Leila. É uma pessoa doce, mas por trás somos veneno puro, né? Infelizmente, há muitas pessoas que fazem isso. E o pior é quando elas são boas fora de casa, lá na rua, lá as pessoas dizem logo, vixe, lá vem fulano de tal, que coisa boa. Agora nós vamos ter um pouco de paz, porque fulano que é tão bom, doce, que é tão brando, está chegando, ele vai trazer essa brandura para nós. E em casa, com os seus empregados, muitas vezes é um tirano, é uma tirana. tirano também, as mulheres também são assim também. Não fica só conosco, não, viu? E a gente precisa, essa história do homem e cebola, a gente não tem camadas, a gente não pode ser um ser fora e outro em casa. A gente não pode ser, em determinado momento, a gente não pode ser assim e no outro momento ser assado. Nós somos uma pessoa só. Nós temos que mostrar o que nós somos em todos os momentos da nossa vida. É claro, a gente tem que se policiar, né? Ah, pessoal, é porque lá fora eu estou vendendo, eu estou trabalhando. Então, quando eu estou trabalhando, eu tenho que ser doce com os meus clientes, né? Tenho que ser doce com as pessoas que vão comprar o meu trabalho. Em casa não, em casa só tem menino para me dar trabalho, em casa só tem... Mas se você não passa essa doçura para eles, né? Para as crianças, principalmente, vai que elas vão ser doces. Então, eu tive uma experiência interessante. Fui, eu pedalo dia sim, dia não, aqui na lagoa, para ver se o coração continua circulando direitinho, o sangue, né? Para poder oxigenar o cérebro. E ontem um garotinho disse que ia comigo, um garotinho vizinho aqui. E foi pedalar comigo e tal, e ficou lá, brincou, 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 comigo, voltei e ele veio comigo. Mas, assim, um menino tão doce, um menino tão educado, né? Mas por quê? Com certeza, ali tem a família, né? E é um menino, não é um menino... É um menino, digamos assim... É... Pode dizer... Humilde, né? Simples, né? O pai também, pai é uma pessoa humilde e tudo, mas, assim, ali tem o dedo do pai, o dedo da mãe, a educação. Ou seja, com certeza os pais são muito doces para com ele, para ele ser tão educado, tão obediente, né? Ou seja, isso aí tem muita a ver... A gente acha que não, não. Não, em casa é uma coisa... Não, em casa tem que ser assim, e lá fora também assim. Se lá fora eu sou assim, em casa eu também tenho que ser assim, né? O Cleitão diz aqui, poxa, é verdade. E vivemos mudando de personalidade, somos personagens da vida real. Um dia todos entramos e sairemos de cena para sempre e voltaremos em outro personagem. Muito bem, Cleitão. É exatamente isso mesmo. A gente acha que está em uma grande novela, está em um grande filme. Eu sou personagem... Não, nós somos personagens, como o Cleitão diz aí, nós somos personagens da vida real, né? Nós temos que perceber isso. E assim, a gente busca constantemente o Evangelho, busca a Deus, busca a nação de Jesus Cristo. Porque ele tem uma verdade, uma verdade absoluta. Amar o outro como a ti mesmo, né? Ou seja, você precisa gostar do outro. E o outro, quem é o outro? Não, o outro não é o de fora, não. O outro também é o de dentro, né? Assim como o próximo é o seu vizinho, é aquele que está lá fora esmolando, aquele que está precisando de sua ajuda, que está precisando de um pouco de alento. Assim como o próximo é aquele, o outro também é o seu filho, a sua esposa, o seu marido, é a sua marida, não importa o quê, né? Mas é exatamente isso que a gente tem que tentar fazer, buscar ser a mesma pessoa. E claro, sempre buscar ser afável, ser doce, ser amável com as pessoas. É tão bom. A gente está numa experiência agora muito complicada, que é essa de dar aula, dar aula à distância, dar aula remota. Mas assim, tem até uma amiga que a gente fez uma parceira interessante. Ela faz tudo, ela faz a chamada, ela prepara os TVs, ela corrige as redações e eu fico só na linha de frente dando aula, né? Mas assim, e os meninos, às vezes eles estão muito chateados, muito angustiados. Mas a gente procura ser o máximo possível de carinhoso com eles, dar atenção, né? Às vezes eles fazem uma bobagem aqui, entram com uma tela que não é legal, mas a gente compreende que a gente já foi adolescente, a gente sabe que adolescente tem essa inquietude. Porque se a gente não procurar fazer isso pelo outro, a gente vai... Bom dia, Rivoni. A gente vai buscar... a gente vai fazer por quem, né? Nós temos que fazer enquanto estamos aqui, encarnados, né? A gente vai dizer, ah, o que as pessoas quiserem fazer por mim, faça enquanto estou vivo. Mas a gente também precisa fazer algo pelas pessoas, né? Quando a gente desencarna, aí o povo vai... Às vezes aquele que nem gostava muito, vai chorar, mas fulano já é tão bom, tão maravilhoso. Mas isso não entra no... não deve entrar na nossa reflexão. Deve entrar no seguinte. A gente está aqui para buscar o bem, como disse o Pedro, sem olhar quem? Fazer o bem. Sempre procurando, valendo. Viu um colega triste, dá uma força, né? Nós temos um senhor aqui no condomínio que recentemente... Recentemente não, já faz dois anos, né? Ele perdeu a esposa. Bom dia, dona Nilce Helena. Perdeu a esposa, né? E ele... ainda hoje ele lamenta, ele sempre que está ali, ele diz... Ele diz, professor, eu estou tão triste, professor, ontem eu sonhei com a minha esposa. Eu digo, é ela que está pedindo para você deixar de sonhar com ela, rapaz. Ela está pedindo para você deixar, né? Mas assim, a gente percebe o carinho que ele tinha pela esposa, né? Ele... Mas assim, a gente sempre lembra... Lembra... Quando as pessoas desencarna, a gente precisa sempre lembrar dos melhores momentos dela, né? Sempre está ali... Coisa boa... Eu lembro sempre da dona Fernanda, quando ela diz assim... Agradece todos os dias, toda semana ela faz uma postagem... Agradecendo a Deus pela Maria Eduarda ter existido na vida dela, né? A Maria Eduarda faleceu ano passado, né? No começo da pandemia, não foi de Covid, mas... Ela foi uma vítima porque chegando à UPA, né? Ela não foi atendida como deveria por conta da demanda, tá? E ela, então, veio a desencarnar... Tudo bem, Sibeli? Bom dia, querida. Veio a desencarnar, mas a dona Fernanda, todos os dias, toda semana, ela corre uma postazinha agradecendo a Deus pela Maria Eduarda, né? Pelo que a Maria Eduarda representou na vida dela, né? Eu vou só abrir o portão para o gato entrar, que ele saiu. Ele sai, aí, depois que ele volta, fica miando na porta ali para entrar. Então, quer dizer, é mais ou menos isso. A gente precisa agradecer por tudo, né? A gente precisa agradecer até nesses casos, né? De... Até porque Deus sabe o que faz, né? Quando Deus é conversando com a pessoa, ele dizia, ah, mas a igreja é complicada, as igrejas... Tudo é complicada. Porque é subido por pessoas, as igrejas, as casas espíritas, o templo evangélico, ele não é feito por anjos, ele é feito por seres humanos encarnados. E essa encarnação, ela é muito brusca, ela é muito dura, né? A gente está passando agora por um período agora que, pelo amor de Deus, né? A gente precisa ser mais doce do que nunca. Precisa ser mais afado do que nunca. A afabilidade e a doceza tem que agora estar mais presente ainda na nossa existência. Exato por isso. Porque a gente precisa agora se dar as mãos. Ontem um colega perguntando... Ah, porque as pessoas ficam perguntando por quê, por quê? Exatamente. A pergunta seria pra quê? Pra quê que a gente está passando isso, né? Com certeza nós temos que levar algum ensinamento de estudo. A natureza se revolta. Sim. Não adianta a gente ficar pensando, ah, porque fulano de tal disse que esse vírus foi criado, elaborado. Não foi. Não foi a mutação. Os vírus, eles se mutam, eles se mudam, né? E chegou a essa mutação exatamente de uma forma que eu acredito ser a natureza, uma forma de ela pedindo ajuda pra que as pessoas deixem de maltratar tanto a ela, né? De destruir tanto a natureza, os oceanos, as florestas. E a gente continua na mesma pegada, na mesma, desacreditando de tudo, achando que o homem fez isso, né? Achando que o homem foi capaz de destruir... Como é que alguém... Se os chineses tivessem criado esse vírus, eles teriam criado a própria ruína. E quantas pessoas no mundo estão deixando de consumir, deixando de comprar os produtos que vêm da China, né? Por conta dessa pandemia. Não é só no Brasil, não. Isso é no mundo todo. E eu estou imaginando. Existem tantos cientistas no mundo. Já teriam detectado se fosse algo realmente criado em laboratório. A gente sabe que não, a gente sabe que isso aí é... Não vou dizer que seja castigo, porque é até ingênuo se falar isso, né? Mas é algo que a natureza produz espontaneamente. Os vírus, eles se mutam, tá? Eles vêm e vão. Ou seja, aí a gente precisa aprender a combater. Imagina quantas pessoas... O bacilo de coque, né? A tuberculose não matou no século XIX. Quantos jovens... E foi preciso, então, estudo, precisa de paciência, precisa de doçura. A afabilidade para que, se no final, se descobrisse a cura para a tuberculose, salvasse tantas vidas. E é isso que está acontecendo. Precisa ter um pouco de paciência. Precisa ter um pouco de doçura para com os governantes também. Por que não, né? Ah, mas o governador quer matar todo mundo de fome. Claro que não. O Estado vive de impostos. E o que gera impostos é quando a economia está sendo fomentada. Quando a economia estagna, para, o Estado deve arrecadar. Essa é a coisa... Não é verdade. Isso não é uma ficção do governador. Quem dera, fosse, né? A gente, tipo, facilmente resolvia esse problema, né? Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. A essa classe também pertencem esses homens de ouro, quando falam pela frente, se mudam em dar do personeto, quando sobram trás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sopam o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar o constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmo. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que, pelo menos, devem fazer-se temidos daqueles que lhes são, que não podem resistir. Invaidecem-se de poderem dizer, aqui mando e sou obedecido. Se lhes ocorrer, que poderiam acrescentar, e sou detestado. Não basta que dos lábios mandem leite e mel. Se o coração, de modo algum, lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Quando eu li esse texto interessante, pela primeira vez, antes de chegar ao final, eu já sabia que era de Lázaro. Eu tinha lido um material muito interessante sobre ele, e eu já sabia, pelo modo como ele trabalhava a linguagem, como Lázaro era fardo, como Lázaro era doce. E aí, quando ele chega no século XVIII, bom dia, minha querida Verónica. Quando chega no século XIX, que ele vem em espírito psicografar um monte de textos para que fossem compilados nesse livro maravilhoso, que é o Evangelho de Segundo Espiritismo. Então, eu queria encerrar essa nossa reflexão de hoje com essa reflexão, com esse pensamento do que eu achei maravilhoso e tem tudo a ver com o Evangelho de hoje. Plante, prepare a terra com carinho, semeie com doçura, regue com devoção, proteja com amor e sinta-se feliz em fazer tudo isto. Porque nesta vida, a colheita nem sempre será tua, mas a ação de plantar em si é que consiste no verdadeiro bem. Olha que coisa linda, né? Nesta vida, nem sempre a colheita será sua, mas a ação de plantar em si é que consiste no verdadeiro bem. Ou seja, você pode não colher. Aliás, você não vai... Você vai colher sim o que plantou, né? Mas nem sempre você vai... A árvore que você plantou, você vai poder admirá-la. Muitas vezes você vai desencarnar antes de fazer isso, né? Mas com certeza, aquelas pessoas vão agradecer a você pela doçura, pela afabilidade que se tornou aquela árvore. Bom, então a gente agradece a Deus hoje essa chuva maravilhosa que está aí fora, né? Não sei se aí está chovendo, mas aqui em Fortaleza está chovendo muito bem. Graças a Deus, vocês estavam precisando. Ontem eu estava na lagoa, observando como ela está seca, né? Precisa tanto de água. E agradecemos a Deus pela chuva. Agradecemos a Deus também pelo sol que virá depois, com certeza, né? E agradecemos por tudo e pedi a Ele que nos proteja, que nos dê paciência e principalmente a afabilidade e doçura. Que esteja conosco hoje e sempre. Assim seja.